A primeira terça-feira do ano começou com uma boa notícia para a saúde do país. O Instituto Butantan e o BNDES fecharam um investimento de 97 milhões de reais na construção da fábrica da primeira vacina brasileira contra a dengue. Os recursos, além de auxiliarem na instalação e na montagem dos equipamentos, contribuem para o desenvolvimento e produção da vacina, que já está na última fase de testes. O Instituto Butantan está na última fase, fase 3, que é a fase clínica, já com todos os centros de pesquisa em operação, fazendo a vacinação, desde Roraima, em Boa Vista, em Roraima, até Porto Alegre, nas cinco regiões do Brasil, para poder ter os quatro tipos de vírus. A vacina é tetravalente, uma dose só vacina contra os quatro tipos de dengue. Como a fase 2 foi muito otimista, nós tivemos um poder imunogênico da vacina muito bom, com praticamente poucos efeitos adversos. É óbvio que pela emergência mundial, você não vai ficar esperando para iniciar a produção da vacina. Por isso, nós decidimos iniciar imediatamente a construção da fábrica, que nós esperamos que brevemente possa produzir as vacinas, na primeira fase, para o Brasil e depois, associado ou não, para o mundo inteiro. O importante é, agora com o recurso, consolidar a compra dos equipamentos, depois montar a fábrica, validar e começar a funcionar. A CIDADE NO BRASIL